Em outubro do ano passado, o governo federal incluiu Santa Catarina no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, destinando 14 milhões e meio de reais ao Estado. Muitos municípios catarinenses aderiram. A deputada Paulinha ocupou a tribuna para pedir o apoio de deputados federais e senadores catarinenses para que eles reivindiquem ao governo federal o repasse dos recursos. De acordo com a parlamentar, vários agricultores venderam toda a produção para o programa e não recebem o pagamento há três meses. Estes municípios, desde março, não recebem um tostão do PAA. Veja, quem vende esse alimento é o agricultor mais humilde, mais modesto. Ele vendeu o alimento em março, vendeu tudo o que produziu e nós estamos em junho. E essas comunidades estão realmente desesperadas. É um público que não tem voz, que não é enxergado muitas vezes. Eu conversei já com alguns amigos deputados federais e eu faço aqui um apelo aos colegas que têm aproximação maior ao governo federal para que possam interceder junto ao setor competente, para que promova no menor tempo possível a liquidação desses valores que tratam aqui do sustento das famílias mais humildes de Santa Catarina.